É isso aí pessoal! Procurem um negócio com o Hits. Vamos lá? Rádio Brotense! É isso aí pessoal! Vamos lá? Vamos dar uma Goste Pro Hits. Eu já estou começando, né? Estamos com você aí até as 6 horas. O programa Goste Pro Hits está todos os sábados com você, das 5h, das 6h da tarde. Vou levando paz e amor com André e Felipe! Se inscreva no nosso canal aí, tá bom? Alan Mota no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal e toda semana vai ter ministrações. Entre no YouTube, digite lá Alan Mota e se inscreva. E ative o sininho lá nas notificações para receber mensagens que irão abençoar sua vida. É isso aí! Estamos chegando ao final do nosso programa. Goste Pro Hits. Aqui quem falar com você nesta tarde, das 5h às 6h, todos os sábados, é Alan Mota. Até sábado que vem, se Deus quiser e Ele quer, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado! Deus abençoe. Um beijo no coração. Até mais! Tchau, tchau, tchau.